E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre esses dois aí, né? Draymond Green e Jordan Poole. Vamos falar de novo sobre a treta envolvendo esses dois jogadores. Achou que o assunto tinha morrido? Não morreu não, porque o Draymond Green, né, nessa semana, ele ressuscitou essa treta, né? Ele ressuscitou esse assunto. E que treta foi essa, né? Pra galera que tá aí meio que por fora. No último training camp do Golden State Warriors, durante esse último training camp, o Draymond Green e o Jordan Poole discutiram, né? Entraram ali numa discussão e o Draymond Green simplesmente deu um soco na cara do Jordan Poole. Exatamente. Durante uma discussão no último training camp do Golden State Warriors, o Draymond Green simplesmente agrediu um companheiro de equipe. E, pra piorar a situação, a TMZ teve acesso à imagem desse soco, né, ao vídeo dessa discussão e deu pra ver claramente que o Draymond Green deu um diretaço na cara do Jordan Poole. Rolou muita discussão na imprensa americana sobre, né, o que o Warriors deveria fazer com o Draymond Green, se deveria suspender ele, se deveria trocar ele. Acabou que o Golden State deu uma bela de uma passada de pano, né? E o assunto meio que foi, né, colocado ali debaixo do tapete, né? Foi colocado ali debaixo do tapete. Porém, durante toda a temporada, deu pra perceber que o Jordan Poole, ele não superou, né, esse acontecimento. Durante toda a temporada, o Jordan Poole, né, se mostrou meio insatisfeito, meio chateado. Ele teve uma postura bem diferente da postura que ele teve na temporada anterior, né? O Jordan Poole se mostrou muito mais rebelde nessa última temporada do que na temporada onde, né, o Warriors foi campeão e ele foi um dos jogadores mais importantes. E aí, muita gente atrelou essa rebeldia, essa mudança de postura do Jordan Poole a treta com o German Green, né, ao soco que ele levou. Muita gente falou que o Jordan Poole teve essa postura durante essa última temporada porque ele não gostou, né, do Warriors ter passado pano, né, pro German Green. E, vamos falar bem a verdade, o Warriors errou, na minha visão, né? Na minha visão e na visão de muita gente, o Warriors errou em não ter suspendido o German Green. Pra mim, o mínimo que deveria ter sido feito pelo Warriors seria suspender o German Green porque, apesar do cara ser um ídolo, apesar dele ser um jogador muito importante, né, de ser um dos grandes ídolos da história da franquia, cara, o German Green bateu, deu um soco no companheiro de equipe. Então, assim, pra mim o Warriors errou e eu sei que muita gente também compartilha dessa opinião de que o Warriors deu uma bela passada de pano. Pois bem, como eu disse, o Warriors tentou ali dar uma, né, dar uma disfarçada no assunto, né, dar uma desconversada, só que aí o German Green, nessa semana, ele participou do podcast do Patrick Beverley, inclusive eu tô adorando, né, ter tantos jogadores fazendo podcast, porque aí é conteúdo a rodo, né, aí é uma delícia. Muito obrigado, jogadores, continuem fazendo podcast que é muito bacana, né, o produtor de conteúdo agradece, fechou? O German Green tava participando do podcast do Patrick Beverley e aí ele tocou no assunto, ele tocou no assunto e ele revelou, né, algumas coisas interessantes sobre o caso, né. Eu vou passar aqui a fala do German Green e depois eu comento mais pra vocês. Fica aqui o crédito, tá, a página Camisa23 do Instagram, que legendou aqui a fala do German Green. Se vocês não seguem o Camisa23, vai lá seguir. E vamos aqui, vamos ouvir o German Green falando sobre, né, o soco, né, falando sobre a motivação para o soco que ele deu no Jordan Poole. Peraí, deixa eu só aumentar aqui o som. Bom, deu pra perceber pela fala do German Green? Que tem muito mais coisa ao redor desse soco que nós não sabemos. O German Green, ele deixou claro nessa declaração dele que ninguém dá um soco em alguém do nada. Que nenhum homem bate em outro homem do nada. E ele falou no final, tem coisas que você não pode dizer pra alguém. Tem valores que você tem que defender. Então, pelo que o German Green falou, o que o motivou a dar o soco no Jordan Poole foi algo pesado que o Jordan Poole falou pra ele. E aí fica a pergunta, o que o Jordan Poole pode ter falado pro German Green que deixou ele tão puto ao ponto de dar um soco na cara? Porque o German Green, apesar de ser um jogador esquentado, de ser um jogador polêmico, ele é um cara muito experiente. E ele é um cara muito de grupo. Pelo menos ele sempre se mostrou um cara muito de grupo. Então, pra esse cara ter ficado nervoso ao ponto de dar um soco em um companheiro de equipe, assim, o Jordan Poole não deve ter só tirado uma onda com o German Green. Porque o que foi falado na época era que o Jordan Poole tinha zoado o German Green por ele não ter renovado o contrato e ele ter recebido uma baita renovação. Mas, eu não sei se isso seria, né, se isso iria afetar tanto o German Green pra fazer ele dar um soco no Jordan Poole. O que eu quero deixar claro aqui, e é importante, é que, na minha visão, nada justifica uma agressão, tá? Nada justifica uma agressão. Quero deixar isso muito claro. Independente do que o Jordan Poole falou, o German Green errou em ter dado um soco nele. Não deveria ter feito isso nunca. Nunca. Nunca mesmo. Pelo menos na minha visão, sei que tem gente que tem uma visão diferente. Porém, o que eu quero levantar aqui é alguma coisa o Jordan Poole falou pro German Green. Alguma coisa. Alguma coisa falou. E, na minha visão, todo o elenco, incluindo o Steve Care, sabe o que o Jordan Poole falou pro German Green. Porque a grande maioria do elenco, incluindo o Steve Care, meio que, mesmo tentando disfarçar, ficou do lado do German Green nessa treta. Tanto que quem foi trocado não foi o German Green. Foi o Jordan Poole. Entendeu? Então, o que eu quero falar pra fechar aqui o vídeo é não dá pra gente cravar nada sobre essa situação sem saber tudo o que aconteceu. O que nós sabemos, de fato, é que os dois discutiram e o German Green deu-lhe um soco na cara do Jordan Poole. Isso é o que nós sabemos, de fato. Só que, pelo que o German Green falou, a história, né, tem mais coisa aí. Tem mais coisa aí. E eu quero que vocês tentem, né, discutir aí nos comentários o que o Jordan Poole pode ter falado pra deixar o German Green tão puto assim. Porque, de novo, ele deve ter falado algo muito pesado. O German Green falou. Tem coisas que você não pode falar pra um homem. Tem valores que você tem que defender. O que você acha que o Jordan Poole pode ter falado pro German Green? Comenta aqui que eu quero saber. Eu lembro que o Materazzi falou da irmã do Zidane pro Zidane lá na Copa e foi o que fez o Zidane dar uma cabeçada nele. Então, assim, será que foi algo parecido? Não sei. Comenta aqui que eu quero saber. não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou de se inscrever no canal pra não perder nenhum de novo. E é isso, gente. Tamo junto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.